E começam os trabalhos, meu! Esquece, cara! Rapaziada do canal, eu tô aí, hein? Terminado de carga mais uma vez. Sabadão, vento fraco. Ó a gila flechas que eu tô aí hoje, rapaziada, ó. Tem dessas aqui também, viu, rapaziadinha que fiz aí, ó? Gila flechas de plástico. Vamos ver o que tá aí. Gila, tomou do menor, tiozão, hein? Ó o azul-sangue, filma o azul-sangue. Passando por baixinho aí. Cadê o branco? O branco tá dali, ó, aqui. Ó o menor aqui, ó, tô me indicando. Ó, tá dando tranca. Vai catar na minha do menor, vai, rapaziada. Ó o branco, ó, pra ele pegar a cabeça, ó. Voltadinha. Ó o meu girando lá, filma o meu, sangue? Tá filmando o meu? Ó o meu girando lá, rapaziada. O azul já foi na giratória, rapaziada. Ninguém viu. Ih, ó o menor. Ih, menor, foi na minha linha não, cachorro. Hitchat. Agora vamos pegar a peça. Bandeira, rapaziada do canal. Só fiquei na parada de irmão, que já tava cerrado. Ó, essa raia aí, ó, passando por baixo, sangue. Ah, vou errei, cachorro. Só chora que é uma boa no canal, hein? Errei o tranco. Fala, rapaziada do canal, tô aí, rapaziada. Cortei o menor, senti ali. Ó o menor aí, rapaziada. Ó, fala aí, tô morrendo aqui o passadão? Não. Foi dar um tranco na minha linha, mas vou te devolver o pipa que você perdeu. Espera aí que você vai ganhar o seu também, fechamentinho. Ele, ele não sabe empinar. Não tem problema, mas você vai aprender. Como é que é o seu nome? Daniel. Daniel? Não, chama ele só de Carlos. Só de Carlos? Da onde que vocês são? Ah, assim. A minha é de sofá, mas a minha mãe é de Maranhão. Entendi, meu fechamento. Manda um salve para o rapaziada do canal do Passadão aí, ó. Manda um salve aí. Eu quero cortar um, eu quero cortar um, mãe. Vamos, rapaziada. Rapaziada, dá um lecão. Dá um lecão, fechamento. Vai, então. Olha lá, o pipa já está voando. Está no meio, no meio. Vamos ver se tem pressão, rapaziada. Olha lá, o pipa. Daqui a pouco vocês vão ver como a pipa voa. Dá um lecão, amém, saí. Olha lá, o pipa voando, tá? Quebrou a linha, cachorro. Pode parar, Léo. Pode parar, Léo. Vai ser lá no Sol Nascente, é? Lá no Sol Nascente. Vai ser trio? Vai ser trio. Vai, Léo. Desce o bagulho que eu estou filmando. Olha o Léo aí, ó. Manda um salve aí, fechamento. Cortou os caras já hoje, hein? Molecão. Soltando a malvadona. Vai, Sangue. Desbica ela para nós ir aí, você sabe mesmo. Vai, Léo. Estou vendo. Já voou, Sangue. Já voou, Sangue. Não puxa não, Sangue. Não puxa. Você voou. Puxa, Sangue, puxa. Pipa está no alto? Apaziada, meu irmão voou aqui, mas eu vou filmar o Cruze do Léo. Não, 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 só nem que você borde o cara, tá? A linha dele. Vou filmar o filme do Cruze do Léo agora. Vai, Léo, que eu estou filmando. A linha sem ver. Vai, Léo. Vai, Léo. Pegou aí, não consegui nem filmar direito, mano. Que beleza, rapaziada. É nóis, mano. Tá bom, mas eu estou vendo a dele aí, velho. É nóis, caralho. Alô, no próximo. Que beleza, mano. Nossa, que satisfação, mano. É nóis, velho. Já foi, hein? Já foi, hein? Olha, olha lá. Para trás, hein? Vai, porta, cachorro. Headshot. Não, andou. Estou vermelho também, velho. Andou? Dois? Headshot. Bebinha, feijou. Bebinha. Sergou? Boa, fechamento. Vamos lá, rapaziada. Tamo aí, rapaziada. O dia está acabando, hein? Estou aí treinando mais um pouquinho. Não sei que congelar flechas. Rapaziada, que precisar das flechinhas aí, ó. Dá um salve, hein? A doola do Léo também acabou, hein? Está aqui, rapaziada. É 35, tá, família? Não, quebrou a linha. Pode parar, pode parar. Sai daqui, seu cachorro. Vai de novo, né? Vai de novo, né? Vai de novo, né? Esse pegou, hein? Headshot. Tatiada, gostou do relo fechamento? Vamos, meu lindo. Vamos ver aí na contenção do vídeo aí. Obrigado, hein, Lelê? Tamo junto. Tatiada, rapaziada. Vai do mato, pai. Sai daí, velho. Vai pra casa, tá. Essa tá cantando, hein? Já voltou, já. Ih, pegou a linha de alguém aí, ó. Só se puxar, puxa pra cima. Direito aí, ó. Aí, gera, saiu. Tô atrapalhando a família aí, né? Tá bom, rapaziada. Tem o relato daquela criança aí, ó. Tatiada, febrou a linha de novo. De novo, ó. Ah, pode parar. Ah, ah, ah. 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 Você quer parar? É, agora a linha não quebra A viola assim já muda rapaziada, deixa ficar diferente A mais que o meio está fraco A viola muda já rapaziada A linha vai quebrar agora O cabrito vai quebrar Olha só o foguete Tentando uma galinha Meu Deus, essa pegou linda Mandei a vermelha fechadeta Já foi a outra Entrou lá no meio Entrou lá no meio Mais uma Cortou já quatro A raia de puxa agora Essas eu adoro Olha o vermelho lá A raia de puxa é gostosinho Fechamento Olha o pizinho do tapete de pano no nylon Se inscreve no canal rapaziada Aquele likeão monstro Olha a raia, fui baixo Azul Não pegou Pegou na rabiola Saiu já E tomou Tamo junto Se inscreve aí no canal Deixa aquele like O salve pro lelê que está filmando Está filmando? Olha lá rapaziada De novo a rabiolinha Rapaziada Como é que muda Rapaziadinha Viu? Essas aqui As trinta e cinco Rapaziada Agila flechas Original Direto de BH Aí rapaziada BH pra São Paulo Conexão total Família Tamo aí Cadu gatinho Gérfidio A roxinha É a vítima Ela vai mandando Linha em cima dela Deixar ela Achar que está balando Vou ver em fechamento Que bom rapaziada Se inscreve no canal Não é sempre que dá pra cortar Tamo junto Não ainda dá Dá é o caramba Xará Tá tirando aí Vai pai de família Vai rapaziada Tá filmando? Aí rapaziada É só igual Viu rapaziada Que ela já voou Tá? É bem isso rapaziada Agila flechas Essa daqui é a maior Tá família Essas é a trinta e cinco Trinta e cinco Na dois ponto dois Tá rapaziada Essas daqui Ela custa um real Aí beleza família Mas ó Mas ó Parece uma flechinha pequena Rapaziada Ó Foi Manuela Bem sangue Ó Pra quem gosta de dar pé Ó Já manda rapaziada Vamos junto Família Vamos lá Vamos ver o que dá Olha o arregaçando Com toda a viola Rapaziada Voei Já era Rapaziada A última trupa do dia Acabou a rabiola Acabou aqui o cabreiro A do justiceiro Aí rapaziada Trinta e cinco Por trinta e cinco Também viu rapaziada Daqui eu coloquei o cabreiro Um pouquinho mais embaixo Pra ela Ficar mais assim ó Rodando mais Tá família O vento parou um pouquinho Daqui a pouco ela vai Rapaziada Rapaziada que gosta De soltar mais rodando Esse é o jeito Tá Ó o pipinha Passando o taradão Aqui ó Ó Esse pipinha Aqui é empinador Olha Passou nele Passou nele É o passo mesmo Vamos junto Família Pegou força Vamos aí Com a argila fecha Ó Cortei rodando Cortei rodando Sangue Olha lá Sangue Que o pai fez Olha lá Filma Dá um zoom Sangue Olha lá Cortei os dois Rapaziada Só aqui Olha aqui Filma aqui Filma aqui Filma na minha mão Aqui Filma aqui ó Só aqui ó Passando o ceirão Rapaziada Filma lá Filma lá Filma lá Dá um zoom Lá Ó É rapaziada É isso Vamos enrolar Agora Filma lá Filma aí Filma lá Lá Vamos lá Tomei Tomei Relo Último pipa do dia Pegou o Naro Rapaziada Acabou Por hoje é só Obrigado vocês que estão assistindo aí Família Obrigado todo mundo aí Que tá sempre assistindo meus vídeos Rapaziada que me apoia Um salve pro Vitão Monstrão Um salve pro Clube do Pipa Pro Trindade Pro Ed Aliga Mano, pro ferru de raias e peixinhos Só esquecer de alguém aqui, me desculpa O FK e o Paulinho, fechamento Ficar me apoiando bastante aí E pro meu fechamento de lá flechas Tamo junto rapaziada, se inscreve Deixa o like, é nóis